Nando Moura agora, no meio de maio, ele resolveu fazer um vídeo de mais de meia hora descendo o cacete em mim, descendo o cacete na MBL, descendo o cacete em geral e desceu o cacete, e falou um monte. Eu aqui como eleitor, eu não quero carro político, já falei pra todo mundo que eu não quero carro político eu não quero merda nenhuma, não quero nada, eu só queria que esse país fosse um pouco melhor mas eu vi que não tem jeito, através da política não tem jeito ou seja, ou eu mudo, cada aluno meu, sei lá, que participa da saída pro Brasil do aeroporto mestres do capitalismo, ou eu preparo essas pessoas pra merda que é o país e essa é uma solução, porque da política não tá tendo solução não, cara não tem solução não o trabalho do Arthur Duval como deputado estadual foi bom? foi bom mas esse tipo de frase que ele faz, faz erodir faz erodir a confiança que a gente tem quando o momento foi mais crítico eu peço que você preste bem atenção, porque é do fundo do coração de verdade, assim, é do fundo do meu coração como que eu vejo isso que aconteceu? como que eu vejo o vídeo do Nando Moura? eu vejo um cara muito puto, muito bravo, com a política de uma forma geral e ele fez uma escolha, a escolha dele foi basicamente pegar um balde, chamar de política, colocar todo mundo ali e chutar esse balde então, olha, vai todo mundo pra PQP, ninguém empresta e tal foi lá e chutou o balde a minha escolha, ela é diferente minha escolha é diferente inclusive agora, nesse momento onde eu estou fazendo esta resposta neste tom a minha escolha é diferente e sinceramente, assim, sinceramente mesmo talvez não seja a melhor escolha talvez não, talvez não é a melhor coisa a ser feita mas eu escolhi, eu escolhi mexer com algo que eu nunca tinha mexido na minha vida eu não venho de uma família tradicional, não tenho apadrinhamento político não sou de uma região onde sou ali conhecido não, eu resolvi mexer com esta porcaria chamada política e sim, na política tem marketing político? sim na política tem negociação com partido? sim e eu odeio isso eu odeio, mas tem que fazer e eu faço, as vezes muito bem, as vezes muito mal mas é isso que eu faço e sinceramente, sim a partir do momento que eu decidi ser um político eu perdi o direito de exigir que as pessoas ou até os amigos posso chamar assim? os amigos eu perdi o direito de exigir que os amigos não desçam o cacete em mim não caguem na minha cabeça e eu entendo isso então, tá tudo bem o Nando foi lá desceu o cacete em mim cagou na minha cabeça e tudo bem eu entendo por que que eu entendo? eu entendo porque a missão que a gente está envolvido estava envolvido foi uma missão que nasceu bonita ela nasceu com uma missão de esperança vamos conseguir tirar o país das mãos de dois grandes populistas vamos conseguir tirar o país das mãos de Lula e de Bolsonaro vamos apoiar uma terceira via vamos construir um caminho alternativo vamos fazer não sei o que inclusive teve o lançamento de candidatura foi o Nando Moura foi o Marcelo Brigadeiro foi um monte de gente foi muito bacana e essa missão foi frustrada essa missão deu ruim ela não acabou ainda mas ela está acabando mal e eu entendo isso ela se tornou uma missão quase que em glória de resistência hoje a missão que era uma missão de esperança se tornou uma missão de resistência e eu não vou ficar aqui apontando o dedo para o Moro e falando que os erros do Moro não é isso vou falar da minha parte tá eu sei que não foi toda a responsabilidade minha mas em parte essa missão se frustrou por causa do meu erro por causa do meu erro eu decepcionei as pessoas já falei isso mil vezes já pedi desculpas um milhão de vezes e aqui é que está o ponto esse Arthur que você conhece com todos esses erros com todos esses acertos esta é a minha trajetória até aqui foi a minha vida tudo que eu fiz é um livro aberto está tudo aqui desde o meu primeiro vídeo na internet da primeira vez que eu apareci até tudo tudo que eu fiz tudo as brigas tudo 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 está tudo aí para você ver isso isso é o melhor que eu posso fazer e talvez o melhor que eu possa fazer seja uma merda é verdade talvez seja uma merda talvez o melhor talvez o meu melhor não seja suficiente e eu torço para que apareçam políticos melhores que eu então eu torço para que apareçam pessoas que cumpram essa missão de uma maneira melhor isso é o melhor e assim abrindo mesmo meu coração falando até de uma coisa pessoal nos últimos seis anos eu não foquei a minha energia o meu tempo o meu cérebro o meu trabalho eu não foquei em ganhar o maior o máximo de dinheiro que eu poderia ganhar eu não foquei em ser o melhor namorado para minha namorada eu não foquei em ser o melhor amigo para os meus amigos eu não foquei em ser o melhor filho para os meus pais eu foquei nesta porcaria de política e por que tá por que porque eu sou otário a verdade é essa porque eu sou otário porque vou até te mostrar aqui ó porque numa quinta-feira tá aqui ó eu estou chegando às três e quarenta da manhã em casa e estou gravando esse vídeo e sabe quanto no final desse mês vai cair de salário para mim sabe quanto zero zero depois da eleição sabe quanto foi zero e já era o previsto porque eu ia disputar o governo uma eleição majoritária você sempre tem mais chances de perder do que de ganhar e provavelmente em dois mil e vinte e três eu não teria mandato por que que eu faço isso então porque eu sou otário e neste momento neste momento como eu falei eu tenho eu tenho eu tenho outras escolhas a serem feitas né quando eu vejo as pessoas as pessoas que me conhecem antes da política falarem sobre a minha vida cara é unânimo é unânimo todos os meus amigos família namorada todo mundo Arthur por que que você faz isso cara olha as brigas que você está arrumando você vai no debate você vai falar de PCC com o cara você vai na assembleia você mostra a doação que o cara teve você vai na manifestação você apanha você vai no sei o que lá você vai entrar no Twitter e estão te batendo você vai fazer uma entrevista a empresa está te batendo cara por que que você faz isso olha a tua vida nos últimos anos que vida de merda cara então isso que eu estou fazendo é sinceramente é o melhor que eu posso fazer e talvez não seja o suficiente talvez não seja o suficiente nesse momento eu realmente torço para que apareçam melhores do que eu tá enquanto isso eu tenho dois conselhos para seguir eu tenho dois conselhos até de pessoas que eu conheci por causa da política um é seu Nando eu posso seguir o teu conselho para com tudo vou desistir vou juntar todo o meu dinheiro aqui e a melhor saída para o Brasil é o aeroporto e vou pegar uma vez e vou embora a segunda o segundo conselho é do Marcelo Brigadeiro que ele chegou para mim e falou tudo você errou aprenda com o seu erro agora o seu trabalho é importante sacuda a poeira e siga em frente e sinceramente assim desculpa eu vou seguir em frente eu fico constante de dar uma resposta para o Nando porque eu entendo a situação dele que é a situação parecida de muitas outras pessoas do nosso campo que estavam com essa energia mas que estão putos com o Arthur porque as pessoas estavam esperando pra caralho do Arthur estão putos com a gente o que o Nando está colocando que é o que muitas pessoas colocam é ir numa linha tipo mano alternativa política foda-se são todos uns arrombados e foda-se e é o seguinte ganhe tua grana faça tua vida se puder sair fora daqui eu entendo ele só que eu sou do caminho político e eu não vou sair do caminho político eu acredito no caminho político eu tenho uma perspectiva que é diferente da dele eu já tive do lado dele eu já tive vontade de sair fora a galera que vai me zoar pro começo do vídeo ah entendi eu vou sair fora pra ir pra Suécia mas não não já quis ir pra outros países Suécia é muito caro eu ia limpar banheiro lá na Suécia mas eu algo me puxa por isso aqui e algo que puxa as pessoas que estão conosco é algo que puxa a galera do nosso time eu acredito na alternativa política eu acredito que dá pra lutar politicamente até porque não vai haver outro caminho e a política vai invadir as nossas vidas mesmo a gente tentando fugir dela na verdade se for olhar boa parte de vocês das famílias de vocês que nos assistem fogem da política também e a política tá o tempo todo invadindo a vida de vocês invadindo não só a tua carteira mas ela tá invadindo o modo como você e sua família interagem o modo como sei lá você educa teus filhos a política a gente tá vivendo num mundo hiper politizado e eu acredito na via política e eu vou tentar lutar até o fim e porra o Nando não vai estar no caminho cara o Nando sempre colocou ele é um cara que quer viver como alguém normal fora do game político então mano ele vai viver fora do game político ele sempre viveu fora do game político eu entendo o sentimento dele na verdade a grande dificuldade que a gente tem daqui em diante é como energizar as pessoas pra continuar uma guerra porque assim se não sobrar essa linha de defesa não vai sobrar ninguém e essa é a nossa luta e essa é a nossa diferença dele então eu nunca eu nunca vou tratar ele como inimigo ah mas ele falou que na manifestação do 12 de setembro vocês chamaram o Ciro Gomes não consultaram ele cara a gente chamou todo mundo publicamente se eu não consultei desculpa não dá pra eu consultar às vezes todo mundo eu falo com muita eu tento ser o mais coletivo possível às vezes eu falho entendeu é do game é do game eu acho que nessa coisa de agir e trabalhar com muitas pessoas a gente acaba aprendendo e esse é o problema eu sou mais tolerante com esses erros uns dos outros é o jeito que a gente funciona eu sou pô Arthur você viu o que o Rafinha Bastos falou lá o Arthur Arthur te caguetou não caguetou porque não fiz nada ele também não falou que eu cometi nenhum crime mas assim eu entendo que o Arthur me botou naquele áudio numa situação chata eu nunca briguei com o Arthur eu nunca sentei Arthur cara eu não vou fazer isso porque são dois tipos dois estilos diferentes não digo que um é melhor do que o outro são duas maneiras diferentes a gente abordar os problemas e abordar as relações mas se assim o teu caminho é um caminho duro que é o caminho de porra se salve desta merda tal ele tá agora com o curso dele também com o mestre do capitalismo que faz parte da tese dele a tese dele é essa se construa individualmente garanta a tua sobrevida financeira porque vem crise pesada aí você vai ter que garantir tua sobrevida nesse ponto a análise dele tá certa a minha tudo bem faça isso mas não abdique da luta política porque a luta política e a luta pra enfrentar esses caras vai ser o pouco que vai nos garantir porque o que vai vir especialmente ganhando o PT que o PT vai vir com apoio de imprensa o PT vai vir com uma máquina diferenciada se é que vocês me entendem vai ser muito difícil pra gente e eu não vou eu não vou parar e vocês que já acompanhem também não vão parar essa luta ela não para não para nas eleições não para depois dos deputados tomarem posse do novo presidente tomar posse e eu sei que lá na frente eu vou contar com o Nando de uma forma ou de outra ele uma vez ele falou que ele é o Wolverine o Wolverine é assim então enfim ele pode não ele é difícil e tal mas é o jeito dele e a gente tem o nosso e a gente vai seguir o nosso jeito os X-Men é foda bicho você descer o cacete em uma pessoa que você considera seu amigo mas a resposta que os caras tiveram comigo não foi a mesma resposta do Bolsonaro não que é esse é um vagabundo esse é um filho da puta e começa a inventar história um monte de bosta que você sabe de Nicolas Gadeira e tudo mais o Renan Santos fez um vídeo aqui chamado eles detonaram o MBL e foi uma resposta muito honesta do cara aqui e por mais que nós tenhamos as nossas diferenças e eu acho que ele fez uma série de merda ele acha que não fez as merda mas eu acho que ele fez as merda essa é uma resposta muito honesta e eu queria eu queria que políticos como o Bolsonaro como esses vagabundos dessem uma resposta dessas quando você vai lá e e detona o cara porque é merecido sabe então pelo menos nisso aí é a diferença e de novo o trabalho que o Kim fez é o melhor trabalho apesar de eu achar também aquela porra lá que ele fez eu fiz no vídeo de ontem me misturar com o MC Priquito né o MC Priquito eu vou lançar a pele aquilo é uma merda eu nem falei na época eu falei assim puta que pariu mano eu vou no bagulho e olha esculhambassando mas o Kim Kataguiri é um deputado federal excelente o trabalho do mamãe eu falei como deputado estadual também foi excelente muito bom mas cagou cagou loucamente nesta merda dessas frases que ele falou e como eu falei pra vocês todo dia eu falo assim meu irmão como é que o cara pode ter falado uma merda dessas pediu desculpas é verdade mas é é foda cara porque o que que acontece depois disso você se vê a mercê você se vê a mercê de um puto qual é o resultado disso perde força política perde totalmente força política e o país vai estar na mão de um puto como Lula e um puto como Bolsonaro já falei a respeito